É muito curioso porque a gente hoje em dia fala do pensamento sistêmico, da complexidade, da transdisciplinaridade, como assuntos muito do momento e assuntos que são desafios coletivos do nosso tempo, mas essencialmente o que aconteceu desde que a vida existe é esse emaranhado em que os temas estão todos sobrepostos, estão todos convivendo, estão todos conectados, costurados, juntos. De alguma maneira, ao longo da história, o que a gente fez foi fatiar, compartilhar, compartilhar, até como uma estratégia de conseguir lidar com esse manancial que é estar vivo e que é tentar conhecer a vida, conhecer o mundo. E aí para conseguir lidar com isso, a gente começou a rotular, começou a especializar. Só que essa especialização, ela gerou uma armadilha, que foi a perda dessa conexão íntima das coisas, essa conexão que existe entre todos os temas que a gente convive. Então, de alguma maneira, quando a gente fala em futura educação, em futuro do trabalho, a gente tem necessariamente que passar por essa perspectiva da complexidade. Porque se uma pessoa, ela vai trabalhar em algum lugar e ela não percebe que o gesto dela acordar todos os dias e ir lá trabalhar nesse lugar tem a ver com o tempo histórico em que ela vive, tem um impacto sobre ela e sobre os outros, seja lá o que ela cria nesse trabalho, tem um desdobramento que é muito maior do que aquele imediato que essa pessoa consegue ver. Então, prestar atenção na complexidade, na verdade, é fazer justiça. Porque, de alguma maneira, ao ignorar a complexidade, a gente está ignorando todos os impactos que as nossas ações têm no mundo e que muitas vezes acabam gerando toda essa desigualdade que a gente vê no nosso país, acabam gerando esses problemas todos que a gente já sabe quais são, mas precisa enfrentar com mais consistência.